Fala moleque da geração gamer na parada chegando com mais um vídeo da sexta temporada e última do modo carreira com o Ibis E hoje vamos sim em busca de nosso último meia atacante para fechar o elenco de vez e começar a tão sonhada Libertadores da América Se você assim como eu tá hypado já chega se inscrevendo no canal caso ainda não seja e deixe o seu like para impulsionar ainda mais essa última temporada Me segue lá no Instagram para ficar por dentro de todas as informações dessa e de outras séries que estão rolando por aí e as novas também que vão surgir Último episódio contratamos geral mano o Miguel aqui tá sete dias só lesionado a gente tá simulando a Copa do Nordeste e o campeonato pernambucano Para começar a liberta esse é o elenco véi 79 o Andrés Ramos tá quase em 80 assim que ele atingir os 80 Estou pensando em treinar aí o Luiz Gustavo que tem 19 anos e tá com 73 de over Olha o tanto de jogadores que contratamos só precisamos realmente de um meio atacante já que o PP é meio campista normal Não é meio atacante e ele cansa muito como vocês viram na última temporada E o reserva é o Thiago Galhardo que já tá com quase 40 anos véi não vai aguentar dar sequência aí no ritmo E Libertadores não é brincadeira Então com 6 milhões e 800 que temos a gente vai para o baile literalmente Vamos tentar buscar um grande medalhão aí no futebol brasileiro E eu quero dizer para você que esse vídeo tem o oferecimento do aplicativo OneFootball Que é o melhor e mais atualizado aplicativo de futebol do planeta Baixe ele agora primeiro o link da descrição Assista Ligue 1 e Bundesliga 100% de graça e fique informado de tudo sobre o mundo da bola Então tá lá ó, temos duas grandes opções aí do Flamengo O Everton Ribeiro tá com 35 anos por isso que ele tá tão barato E ele ainda tá num nível altíssimo, 81 de overall Apesar de ser meia direita ele joga muito bem como meia atacante devido a qualidade do passe E como o contrato está acabando e ele não quer se aposentar 3 milhões e 600 a 5 milhões o rubro negro pode topar véi Então vamos mandar 4 milhões aí por ele e bora ver o de Arrascaeta Aí o bicho já pega né, Arrascaeta 30 anos, 21 milhões Ele tem aquele algo a mais como informa ali e o cara quando tem isso fica muito mais caro Mas mano, contratá-lo é impossível, num momento com o dinheiro que a gente tem Mas podemos sim tentar um empréstimo, por que não? É a última temporada, a gente tenta o empréstimo de um ano, valor não estipulado Não cara, vamos deixar 21 milhões Ah, deixa desse jeito, bônus de gol a gente dá uma grana pra ele E vamos enviar a proposta aí, ver no que vai dar Ah, não temos o salário que ele tá pedindo véi Olha só, não temos orçamento, nossa folha salarial não cobre o salário que ele quer Ainda temos o Andrigo né, 78 de overall, 29 anos E como o contrato dele tá acabando a gente sempre pode tentar outra coisa A última vez ele não topou Vim, não topou Vim cara Apesar do 1 em 900 a 7 milhões Vamos oferecer 5 milhões agora e ver qual é Deu ruim, tanto o Flamengo recusou do Everton como o CSA recusou do Andrigo Vamos tentar mais uma investida aí no Everton Ribeiro Que a janela tá quase, quase fechando Vamos oferecer os 5 milhões que tá ali pra aceitarem E sobre o Andrigo vamos também mandar uma oferta E ver né, que eu acho que o salário do Everton Ribeiro é muito maior O do Andrigo tá em só 20 mil E vamos oferecer aí pra ele dessa vez 6 milhões que é tudo que a gente tem Mas aí não vai dar né, se a gente der 6 milhões a gente não tem dinheiro pro salário Vamos fazer o seguinte, vamos dar 6 milhões e selecionar um outro jogador aí do nosso time O PP não cara, que o PP vai seguir no time A gente pode oferecer o Thiago Galhardo nessa negociação Vai tirar um pouco de salário e a gente pode ter pra negociar Flamengo topou hein, o CSA não quis novamente Não agradou eles a oferta, mas o Flamengo topou a do Everton Ribeiro Meu Deus cara, será que a gente vai ter a grana? Será que a gente vai ter os 60 mil pra dar pra ele? Um ano de contrato fundamental, não temos o dinheiro Vamos ter que vender um jogador urgentemente pra tentar contratar o Everton Ribeiro E a janela tá no bico do Urubu pra fechar Então tá lá ó, chegamos no último dia, 9 horas pro fim E eu acho que a gente não vai conseguir fechar por falta de grana Cara, negociei ali os nossos salários com o time, a diretoria e tudo mais E eu acho que a gente fechou o negócio Só não sei se a gente vai ter o dinheiro pra dar pro Everton Ribeiro cara Vamos ver, pro Flamengo aliás, que a gente conseguiu fechar o negócio Estamos aguardando a resposta do Everton 6 horas pro fim, 6 horas e ele recusou mano Finalmente ele topou mano Tentamos 60, 70, 80 só com 90 mil de salário Vai dar uma apresentação gigante Apesar da idade é 81 de over cara Um meio atacante ali pra construir tudo E quando o Miguel tiver ruim a gente pode colocar o Everton por ali Mesclar os dois, fazer um time muito mais forte Mas não temos mano, ai meu Deus do céu A gente não tem o dinheiro agora véi O dinheiro a gente tem que pagar os 5 milhões pro Flamengo Ainda faltam 2 milhões e 700 Não vai dar, eu joguei o dinheiro de transferência todo pro salário Esqueci desses 5 milhões Vamos ter que tentar vender alguém ainda, urgente Então é isso mano, pedi aqui 3 milhões da nossa diretoria E prometi chegar numa parte alta mano Terminar numa posição alta aí do campeonato Vamos ver se os caras liberam essa grana E agora é assim molecada, deu tudo certo Eu acabei pedindo 5 milhões e os caras toparam Então, contrato fechado com o Everton Ribeiro Molecada, já vou deixar aqui o Everton Ribeiro com a 10 Eu sei que ele não usa essa no Flamengo Mas aqui ele vai atuar como o meio campista pensador do time O 10 cara E vamos deixar aí o Rony com a número 9 Já que ele vai ser titular também ao lado do camisa 11 Andrés Ramos Temos a Supercopa do Brasil O campeão da Copa do Brasil No caso foi o Bozão, o Ceará Versus o campeão do Campeonato Brasileiro Que fomos nós na última rodada É jogo único sim, pá Tá, tem prorrogação e pênaltis Eu acho que nem prorrogação tem Já vai direto pros pênaltis Então vamos jogar essa bagaça antes de fazer a nossa estreia Na Libertadores da América, mano Uma competição, uma final Pode ser mais um título aí pro Ibis E vamos que vamos, cara O Dudu tá meio insatisfeito que virou reserva Mas o elenco pra essa final tá muito top Olha o elenco que vai pra essa disputa Todo mundo aí praticamente 100% fisicamente E o detalhe que não tem ninguém lesionado Esse é o elenco E oor E o E o E o O que é isso? Então vamos lá rapaziada, expectativa total para ver como esse time do Ibis vai se comportar nessa última temporada Olha o Everton Ribeiro mano, vai ser o armador aí, o criativo do nosso elenco Vocês estão vendo que o jogo está sendo realizado aqui no nosso estádio O campeão brasileiro tem o mando de campo Então vamos no Ademir Cunha com o apoio da torcida O Ceará controla a posse de bola ali, vai tentando o melhor jeito de infiltrar na nossa grande defesa Que agora tem o Júnior Alonso ao lado do Bruno ali O goleiro Gabriel já está com ela, sai com o Miguel Tentei uma jogada de efeito e não deu tempo Vocês veem também que no início o Ceará está pressionando né, a saída de bola nossa sempre está arriscada por ali Vamos tomar cuidado para não entregar a paçoca Vem bola no meio, olha a batida para fora Camisa 5 chegou com espaço Procura ali pela esquerda o Bruno Pacheco Miguel passou batido Ainda com o Bruno, vamos lá, vamos lá velho Não desiste da jogada, chega junto até o último instante Bola com o Willian, prepara no Fernando Sobral Levantamento, segundo o Paulo Vina Está com o cabelo platinado ali, platinado Tentou mudar o visual e não conseguiu dominar essa bola Vamos sair novamente, o Ibis não passa do meio campo Ceará marca muito cara Aí o Miguel, vamos lá Miguel Toque errado cara, toque errado de bobeira O Iguaim está com ela Tentou o passe Elinho marcando Vamos chegar duro, nada de vacilar Bola lá atrás no Souza William Eles tocam mas também não finalizam Bruno Mendes demais Retoma essa bola para o Ibis Vem contra-ataque O Rony já passou correndo igual foguete Lançamento é para ele O Mitero está pedindo Nosso passe veio muito à frente cara Era mais em cima do Everton Saída de bola aí O Ceará tem que tomar cuidado com o nosso contra-ataque Vamos continuar fechadinho aí Marcando bem e partindo na velocidade Felipe Jonathan Aí com o Fernando Alonso Vamos lá meu zagueiro Já sai jogada Everton Ribeiro está ali buscando hein cara Luiz Gustavo Marcação aperta Aí Everton Vamos chamar na tabela o Miguel Controla, sofre a falta Juiz marca Primeira entrada feia aí do jogo Se manda Christian Elinho pede na meiuca Já dominou Já chamou o Fernando Júnior Alonso Explodiu um foguetaço Desviou na zaga E é escanteio hein Escanteio para o Ibis Primeira bola aí para a gente fazer um chuveirinho Levantamento Júnior Alonso Tentava de cabeça ele é bom Mas ela sobra com o goleiro Richard 60% de posse de bola do Bozão E vem eles Olha o Vina Sempre categórico Voltou com o Léo Chu Fernando Sobral Excelente marcador pelo meio Mas está atuando ali pela ponta Souza Vamos controlar Chega só na boa Nada de fazer falta Vem ali Souza de novo O Léo Chu Tem jogador do Ibis Caído Segue o lance Olha a tentativa ali Bruno Mendes Demais E a hora que a gente ia partir para mais um contra-ataque Acaba o primeiro tempo O time não está jogando bem Já foi evidente isso aí Deu para perceber né manos Vamos fazer o seguinte Segundo tempo A gente pode mexer Mas O Júnior Alonso está bem cansado Mas eu não vou mexer por enquanto Cara A gente tem grandes opções ali no banco Mas não sabemos se vai ter prorrogação ou não Segue o time desse jeito Vamos que vamos Só botar essa bola no pé e trabalhar melhor Felipe Jonathan Chama o Elinho por ali Tem passagem do Andrés Ramos Olha o novo Neymar Que é argentino Chegou Levantou Ai caraca Muito fechado Richard bate Balão para frente O Ibis começa melhor Segundo tempo Já está bem posicionado ali Tomando conta do meio campo Aí passou o Everton O Miguel viu Vamos lá motorzinho Everton Ribeiro Puxou para o meio Vai pintar Everton GOOOOOOOL Do Ibis Esporte Clube O nosso novo camisa 10 Começa com chave de ouro Balançando a rede Uma final de Supercopa do Brasil Everton Miteiro É o nome dele Bota lá na rede 1x0 Para cima do vozão Jogo complicado Demais na primeira etapa E agora a gente tem o placar É o favor É só ter mais tranquilidade De partir para os contra-ataques Que o Ceará Vai dar muito mais espaço William Oliveira William Oliveira Aí o toque Higuaín Partiu Fez o drible Dá o tapa Mais a frente Christian Erramos o passe William Vamos lá Marcação Christian Demais Sai jogando Só foi elogiar O passe foi errado Fernando Sobral Bateu Bateu em cima Bateu em cima Outra bola que sobra Para o vozão William Oliveira Começa com o seu Ceará William Junior Alonso Chegou igual um trator Mas Juizão Parece que inverteu As faltas Cara No meu modo de ver A falta era a favor Do Ceará E saímos errado Bruno Mendes Tem que ter Mano Tem que ter paciência Para sair essa bola Ele não pode fazer No FIFA Não dá para brincar Sim Vai lá Gabriel Pegou Juizão parou A jogada E marcou Falta do Higuaín Vamos chutar Para frente Não dá para brincar Não Bruno Mendes Disparou Lá no ataque Aí vem o Richard Já está com ela O vozão Vai se mandar 63 minutos É bola no Luan Garcia Dele com Fernando Sobral Aí o Souza Vamos lá Elinho Chega duro Chega forte Não dá espaço Não dá espaço Se for preciso Faz a falta Isso aí Vem o Ceará Achou espaço Luan Garcia Cruzamento Tirou mal Voltou ainda Com o vozão Prepara Bate no gol Está na rede É gol Do Ceará Esporte Clube Empata o jogo O Rony Só lamenta Vacilo Vacilo Olha Quem que marcou Ali cara O nosso lateral Não acompanhou Deixou O ponta deles Fazer o cruzamento Completamente livre E depois Uma bola Que sobrou O cara Também ficou livre Empata o jogo Tudo Igual na decisão Everton Ribeiro Já distribui Boa bola Com o Felipe Jonathan Que falhou No gol do Ceará Elinho Bola para ele Vamos lá Felipe Muito forte Tiro de meta A gente tem que botar A cabeça no lugar E vamos fazer o seguinte Vamos alterar O Júnior Alonso É um grande zagueiro Mas está muito cansado E a gente vai ter que colocar O Luiz Fernando Moleque da base E lá na ponta Eu estou pensando em colocar O Everton Ribeiro Para jogar por ali Mas o Miguel está melhor Fisicamente Vamos deixar o time Com uma qualidade de passe Melhor Já que é meio Campista O Pepe E não o meio atacante Vamos colocar ele ali Para atuar no meio Para dar uma força a mais Jogando como volante Uma alteração só A gente ainda tem duas Vamos ver Coler Tiro de meta Já batido pelo Richard Bola vem acima Ganha o Ceará Segunda bola Está com ele sempre Pepe na marcação Bola de graça Aí para o Gabriel Vamos sair Com o nosso lateral Felipe Jonathan Dele para o Elinho Vamos tentar puxar Uma velocidade Elinho Ah mano Está falhando As fintas Dos nossos jogadores O cara está correndo Reto E não dá em nada O Higuaín Estava na banheira Gabriel já bate Vamos lá Bruno Mendes Aí Felipe Jonathan Dá uma Nossa Véi Mas Que isso mano Está dando nada certo Ali para sair O time está desconcentrado Está igual eu mesmo Eu estou desconcentrado O elenco está indo junto Borelinho Faz uma boa jogada Na esquerda Felipe Jonathan Vai para cima Ganha o lateral Para o Ibis Lateral ofensivo 81 minutos Quem encosta Tem que aparecer mais Aí chegou Felipe Felipe Jonathan Elinho Pede essa Recebe Vamos trabalhar no meio Com o Everton Que devolução do Everton Felipe Jonathan Levantou Pediu Toque de mão Pediu Pênalti É esse Seu Gil Na trave E o Richard Não tem impedimento Não tem impedimento Está com o Elinho Quem trabalha Para o meio O Everton Pediu Boa bola No Andrés Ramos Vamos lá Andrés Ramos Capricha Explode O Vina Deu uma de zagueiro E a bola Chegou No Miguel Levantou Quem é que chega Para fechar E fazer o gol Ninguém Do Ibis Aparece E o Juizão Termina A partida Empate Na final Da Supercopa Do Brasil Eita mano Vamos ver Qual é Tem prorrogação É pênalti Vamos lá Continuar a partida Prorrogação Molecada E vamos Mexer Assim que essa bola Sair Vamos ter que tirar Infelizmente O Everton Ribeiro Por cansaço E vamos Fazer o seguinte Cara Vamos colocar Thiago Galhardo É o que deu Ou melhor Vamos fazer Um esquema Diferente Vamos fazer O seguinte O Andrés Ramos Não está muito bem Mas ele tem Uma boa qualidade Vamos colocar O Dudu No ataque E deixar O Andrés Ramos De meio Campista E o Betinho Vai entrar No lugar Do Rony Nossa última alteração Ah já fizemos Então acabou É só essa mesmo Aí tem bola Vai chegando O Vina Muito bem Marcado Volta lá Na derrubar Oi Caraca O Andrés Ramos Tentou O passe Ali pro Elinho A gente tentava Uma recuperada De bola Quase deu certo E olha como Estamos pressionando Richard Obrigado A sair ali De lado Andrés Ramos Roubou o doce Da criança Chegou na boa Andrés Rola pro Rony Agora Vamos segurar Já não vamos Vamos dar vacilo E tomar o gol Do empate O Ceará Vai vir Literalmente Pro tudo Ou nada 100 minutos De partida E agora sim Saiu O miteiro Everton Pra entrada Do Dudu E o Andrés No nosso modo Carreira Golaço O Ceará O Ceará Também tem Então partiu Segundo tempo E começa atacando Aí o Vozão Bola pro Vina Não pode dar espaço Pra ele É perigoso demais Pepe voltou Ali Retoma Ela pro Ibis Vai Bruno Mendes Com o Elinho Vamos Andrés Ramos Dispara Andrés Que velocidade Do nosso garoto Se ele tivesse 100% O Richard Não chegaria a tempo Quase 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 O Ceará Abre o olho E vem bola Retomaram de novo Vacilamos ali Recompõe Recompõe Ibis Todo mundo voltando Todo mundo voltando Felipe Jonathan No Vina Toma a frente Boa Felipe Lateral Ibis 112 minutos Aí não pode sair Errado aqui Aqui é pressão Elinho Domina Já sai na boa Pro Felipe Não deixa sair Boa Ibis Boa Ibis Bota o Dudu Descansado Pra disparar Ele não tem tanta velocidade Mas tem habilidade Limpou A jogada Vai pintar o gol Olha a bomba Rodrigo Salva o Ibis Salva o Ceará Aliás Que isso mano Ele se meteu A cabeça Ali na frente Evitou a passagem dela E o Richard E os outros zagueiros Foram lá agradecer 116 minutos Isso aqui é com emoção De verdade E aqui não tem reset Mano É por isso que a emoção Triplica Vem bola aí pro Dudu Vamos preparar Pra cruzar Viu Andrés Ramos Bateu pro gol Bateu pro gol Na trave Olha o Elinho De calcanhar Gol Gol Do Ibis Esporte clube Pode ser o gol do título Pode ser o gol do título Mamma mia Que golaço De calcanhar Do Elinho A pancada do Andrés Ramos Foi na trave O Richard De carril Não deu tempo O Elinho De calcanhar Vai dando o título Pro Ibis Aos 118 minutos Faltando só Mais um ataque E o Ceará Vai vir com tudo Eu tô ligado Já tem saída ali O Elinho Vamos marcar duro Se não der Faz falta Se não der Faz falta Faz qualquer coisa O Ceará Vem tocando ali De vacilo Chegamos atrasado Demais E o Rony vai tomar Um cartãozinho Juizão já expulso Mano Expulsou o Rony Uma falta ali No meio campo Tá verdade É verdade Foi o carrinho por trás A gente chegou Completamente atrasado Vem bola na área Olha o perigo Vai quieto A Gabriel E vamos acabar Juizão Apita essa bagaça Fim de jogo Acima de tudo O Ibis É super campeão Do Brasil Faz a festa Torcida Faz a festa Inscritos Do canal O Ibis É campeão Da Supercopa Do Brasil 2025 25 Outro É Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que isso, moleque. E o Andrés Ramos está quase, quase em 80 de overall. Próximo vídeo tem a estreia na Libertadores. Estamos muito juntos e chegamos a 80 de over.